Se pudesse, nesse título, eu punha uma opinião. Deixa eu ver. Ixi, será que eu consigo dessa... Ih, nem vou então. Tem alguém pra essas bandas? Do Tequila ainda? Tô por causa. Não, 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 não dá aí, Dedé. Tem muita polícia aí, Dedé. A gente tá aqui na consa, aqui, Dedé. E aí, tá aqui na Cônsia. Corre, dei na Céia. E aí, não termina mais, né? Aí, não pegou mais prata, não, viu, menino? Aqui, não pega mais prata, não, viu, jogador? Ah, minha... Não vai pegar a mim. Aquele ali também não, Dedé. Esse aqui, tu acha que esse aqui não merece, não? Não, merece, não. Pera aí. Ó, que é? Ó, ó. 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 Tchau, tchau. Eu primeiro vou deixar essa va...